Oi pessoal, tudo certinho com vocês? A semana no Fjordur foi até que tranquila. Fiquei só procurando bichinhos novos para domar e... Sabe como é né? Domei um Fjordurk. Caso alguns de vocês não saibam, para domar um desses bichinhos basta ir matando outros bichos perto dele. Cada vez que ele come a carcaça dos bichos mortos, o Tamin vai progredindo. Quanto maior for o animal morto, mais efetivo será o Tamin. Fiquei explorando o mapa sem medo de ser feliz em busca de runas. Encontrei umas criaturas indesejáveis pelo caminho, mas... Tô nem aí. Agora que eu tô com uma armadura boladona, eu mato tudo pela frente. Enquanto isso, a galera que joga comigo estava empenhada em produzir as melhores mutações de dinos. E também em conseguir os itens necessários para enfrentarmos o temível Fenrir. Hora de irmos para o Obelisco Verde, para sumonar o Fenrir. Trouxemos nossa tropa de T-Rex Tech geneticamente alterados. Dois Shadow Mains e um Yu-T-Ranos para bufar os dinos. Que bosta é essa, mano? Eles foram e eu não fui, não. Como assim, cara? Larga de ser viajão. Larga de ser viajão, cara. A Drica deixou os dinos tudo invisível. Você falou que era o X. Eu te chamo o rito do coração, velho. Mas é o X, a FM deixa todo mundo invisível. Olha que legal, mano. Quando eu olhei e não vi mais nada aqui, eu digo, pronto. E fica quanto tempo isso? Enquanto tiver o buff da FM. Ah, tá lá em cima aparecendo. Que doido. Tem dois círculos aqui, tá vendo? Eu acho que é esse aqui, ó. Ah, tô vendo. Tem um círculo menor e um círculo maior. Eu acho que é esse aqui. Acho que esse menor é só o... Enfeite, velho. Não sei não, hein. Tem que ver o que pega a redoma, né? A gente vai descobrir agora. Vixe. É. É o de dentro. Tudo pronto? Não muito. Eita, porra. Parece que o Yul Tiranus não estava bem posicionado e, por isso, não entrou no reino de Fenrir. Errou. Tem o Yul Tiranus. Dez segundos. Será que ele vem? Eu não tô nem vendo ele. Aqui, ó. Eu vou montar onde ele não vai dar. Não tranquei. E agora? Será que mesmo sem o buff do Yul Tiranus, iremos conseguir eliminar o Fenrir? Montei já aqui no Shadow Nane. Eu não tô vendo ele. Acho que ele não veio não, porque eu não tô vendo ele não. Tipo fora, caralho. Que bosta. Errou. Não, eu vi um bicho muito pequeno, velho. Fizeram uma redoma muito pequena. Vai. A Leofenri já tá ali, ó. Tá, porra. Nossa. É ele. Já sumou na galera, filho. Nossa, sem o Yul Tiranus, vai ser ruim. Tá, vamos dar um giro aqui. Oxa, a Glória já foi pras picas. Não. Ih, não. Acabou. Tu que pega logo o brabo. Ué, mas não tem o que fazer, mas fez os boss-up. Ele congela, velho. Ele congela, Matheus. Ué, que que é. Eu tô trancado na Drica. Afasta, Drica. Tá morrendo, tá morrendo. Tá, pelo menos. Fica aqui, Drica. Quando eu tô, não vai mais perto que isso, não. Porque ele tá dando uma área de giro. Tem que pegar aí. Olha os bichos aí atrás. Nossa, mas dá dando muito dano, olha. Dá, velho. Puxa, foi aí, velho. Tem, sem o... O Yul Tiranus, olha. Tem Rex, nossa, que já tá... Poxa, tem um monte de Rex aí que já foi pro saco, filho. Ah, porra. Tivemos algumas baixas, incluindo minha T-Rex, de estimação, glória. Bem que algo estava me dizendo para não levá-la para esta aventura. Enfim, fazer o que, né? O importante é que conseguimos matar o Fenrir e conseguimos mais um troféu. Sem contar que também conseguimos um Fenrir para a nossa tribo. Ah, também liberamos a Tex-Sword e ganhamos a skin do Mjolnir para colocar nela. Eu peguei a skin do Martela. Eu também peguei a skin do Martela, a skin do Mjolnir. O único problema é que ainda não somos dignos de empunhar esta poderosa arma. Mas um dia seremos. Tem que aprender, não é? Tem que pegar as duzentas runas, fazer todos os bosses do Ark. Inclusive, o Rock, o El, aqueles treco tudo. Lembra que eu te falei? Que a gente tem que fazer todos os bosses do Ark. Então, a meta da gente agora é ir atrás de todos os bosses. É. E esta foi a semana no Fjordur, no Ark. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu não sei se esta será a última aventura. Mas enfim, continuem acompanhando o nosso canal. E não esqueçam de deixar aquele like maroto. Compartilhar este vídeo com seus amigos. E deixar um comentariozinho maroto aí também. Para eu saber que você esteve aqui. Beleza? Um super beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você não é digno do Mioli? É, ainda não.